E aí pessoal, beleza? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês. Pra quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos, ok? Hoje tô passando aqui pra falar um pouquinho em relação ao tourinho, né? O pessoal que acompanha aí já viu várias histórias a respeito do tourinho, o comportamento dele, né? Cachorro é bem delicado de mexer. Quando eu falo delicado, tem gente que entende que delicado é só frágil. Não, delicado não significa apenas frágil, não, beleza, gente? Delicado significa algo que muitas vezes é difícil de lidar, difícil de mexer. É algo que tem que ter paciência, tem que saber mexer com aquilo, beleza? É a mesma coisa pra você ter uma noção. Então, é uma pessoa delicada, né? Nem sempre quer dizer que tá falando com o cara, é um cara, né? Tem que tomar cuidado até que a gente conversa aqui, né? Tem gente delicada, assim, que depende do que você conversa com ele, a pessoa quer brigar e tal. Então são pessoas difíceis de lidar, ok? O delicado não significa apenas uma coisa frágil, uma coisa do tipo, não. Tem vários significados aí pra palavra delicado ou delicada. O tourinho, né, ele foi embora já tem um tempo e a gente continua ainda tendo aqui notícias dele, né? Agora mesmo, recentemente, o tourinho passeou, né, lá na cidade, deu uma rodada lá e o menino até tirou a fucinheira do tourinho, soltou o tourinho e correu. E aí? Adivinha o que que aconteceu, né? Soltou o tourinho e correu. E aí? O que que vocês acham? O que que aconteceu, gente? Ó, tem uma feirinha aqui, ó, pessoal. Esse daqui não é bom aí, gente. Tá vendo isso aqui, ó, tudo direto da roça. Sem agrotóxico, sem nada, ó. Bom demais da conta, né? Isso daí é ótimo pra saúde. É, pelo menos tem gente casando ali, eu acho. Então, voltando ao assunto que eu tava falando, né, essa questão aí, tourinho, lá correndo atrás do rapaz, porque ele correu. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui alguns vídeos dele. Ele também já tá socializando o tourinho com outras pessoas. Gente que o tourinho nunca viu na vida, né? E como você acha aí, como foi o comportamento do cachorro? Né? Então, eu vou tá passando tudo pra vocês aqui, mostrando também algumas fotos em relação ao tourinho. E espero muito mesmo que vocês gostem. Beleza, gente? Então, segue aí. O que você tá passando se tem uma galinha no pé? Eu desligo. Para aí. Para. Beleza. 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 Máxano Vamos tomar a volta aqui Basta Vai, gente Vai, gente Aí, bora Vai, gente Vai, gente Vai, gente Viu aí? Que bacana? Torinho de boa Correndo, né? Lá com o Meet O menino também lá junto E Torinho super de boa Então deu pra você ver aí O equilíbrio do cão, né, gente? Isso aí é muito bom Então é aquela questão, né? Muita gente aí desacreditava Não tinha confiança Que poderia soltar Torinho com outra pessoa E olha aí o resultado Quem não acompanhou os vídeos do Torinho Dá uma olhada aí A gente teve que testar o Torinho aqui Diversas vezes Em muitas coisas, né? Porque a gente tinha que ver O limite do cão Por quê? Não adiantava nada eu trazer o Torinho pra cá Deixei ele dentro de casa Mostrei ele bonitinho Colocou uma gravatinha nele E falaram Gente, tá pra adoção Ia chover de gente querendo adotar A hora que chegasse lá Fosse usar um rodo Uma vassoura Ou fosse jogar água no terreno Ou água próxima a ele Ou até mesmo Tivesse só movimentação Alguma coisa E ia ter um problema Então a gente tem sim Que testar o animal Pra gente entender O porquê que ele tá tendo Uma reação agressiva Então a gente passou Praticamente o manual De instrução De como lidar com o Torinho E graças a Deus Os resultados Foram maravilhosos Né, gente? Então quero agradecer A todos vocês Que acompanharam Toda a trajetória Do Torinho E ainda acompanha Até hoje Sempre que a gente posta Beleza? E muito obrigado E também Todos os membros E membras do canal Né? Todos os parceiros É a galera que ajuda sempre Deus abençoe a vida De cada um de vocês Vocês ajudam muito, né? E uma coisa muito importante Gente, é o seguinte Infelizmente As notificações do canal Não tá chegando Pra todo mundo Não tá aparecendo Recomendações Em diversos canais Tá fazendo isso, né? E tem muitas vezes Eu peço o pessoal Pra acessar na descrição Desse vídeo Quem quiser Fortalecer o canal De outras formas, né? Que o pessoal Às vezes entra em contato Comigo querendo ajudar Porém Tem uma observação Quando é pela televisão Tem gente que tem dificuldade De acessar a descrição Então vou deixar aqui no cantinho Bem aqui, ó Bem aqui no cantinho O R-Code Pra galera que quiser Sempre que puder Dar uma força O canal Eu vou agradecer muito Beleza, gente? Então fiquem todos com Deus Mete um like E comenta aí O que é que vocês acharam Em relação ao comportamento Do Torino Comenta aí Sua participação É muito importante Aproveita E segue a gente também No Instagram Francisco Cães Brasil Tamo junto E no próximo vídeo Tô vendo certinho aí Vou tá mostrando pra vocês Eu acho que é um bully Ou é um monster Eu vou ver direitinho Mas vai estar para adoção Tá bom? Então você que quer adotar Um cachorro do tipo Já fica ligado aí Que no próximo vídeo Eu vou tá mostrando Tamo junto Vem, Torino Vem, Torino Vem, Torino